Fala galera, eu sou o Gil Matejano Fuscão preto, você veio Acabei de chegar em São Antônio, tô tirando as minhas coisas O que que aconteceu? Tô limpando o caminhão pra mim ir embora pra casa Eu moro aqui perto, 5 minutos daqui Acabou de pegar uma carga, acabou de pegar uma carga Pra Virgínia, o cara me ligou e mandou uma mensagem Você pode carregar hoje? Você quer carregar hoje? Tô uma carga legal com uma carga que dá pra rodar final de semana Porque não sei se vocês sabem Não é toda carga que a gente pode rodar final de semana A noite, então ele falou, essa carga é uma carga legal Pode rodar final de semana Eu falei, cara, manda a carga agora Nem pra casa vou, já vou guardar minhas coisas de volta no caminhão A carga vai carregar aqui em São Antônio Bora carregar, beleza? Não sei o que que é, ele falou, espera uns 20, 30 minutos Que eu vou te mandar os papéis da carga, beleza? Então, um abraço pra vocês Eu sou o Gil Matejano Tamo junto Então é isso aí pessoal, hoje é domingão A gente ia carregar que dia não foi e tal Vai e não vai, vai e não vai Amanhã vou carregar Vi que trazer umas comprinhas agora Checar o caminhão, ligar o caminhão que eu não tinha ligado ele ainda Desde semana passada, né? Desde terça-feira, eu acho, quarta, não sei que eu cheguei Tava aí parado Olha o barriga de aço aí no fundo Deixa ele esquentar um pouco ali Já olhei o óleo, tudo certo Amanhã vou sair à noite, né? Vou sair umas 5 da manhã, tá escuro O dia amanhece aqui umas, sei lá 5 horas 7 horas, 7 e meia Aqueles ali, a única coisa ali que eu dei jump da outra vez TMC ali, tá vendo? Tem ali TMC Tem mais dois TMC ali Tem mais esse aqui também, ó TMC, tá vendo? Eles também deixam aqui no parque A rua lá, eu nem tô procurando mais vaga na rua Na rua, porque aquela rua é muito difícil de arrumar a vaga É muito cheia ali Toda vez que eu chego Aqui é o pátio, é bom que tem a câmera aqui, sabe? No meio do pátio aqui, ó Tem que ter a câmera Tem a câmera Ela tá por aqui, nesses postes, hein? Então aqui são todos os moradores, né? Quem mora por aqui Deixa os caminhões aqui Ó o granelheiro Ó, ó Vamos ter esse granelheiro aí, ó Vou lá, vou lá filmar esse granelheiro pra vocês Aqui tá, acho que isso é granelheiro, né? Que eles falam, né? É, acho que é o granelheiro Vem diferente, mas é um granelheiro Ou é um caçamba Mas é um caçamba, rapaz O caminhão é um caçamba O que vocês acham? Caçamba ou granelheiro, João? Nem eu sei Beleza? Tudo certo Ó, o carinha chegou ali, ó Eu pedi pra ele voltar um pouquinho pra trás Pra mim sair amanhã Ele tava mexendo o carro dele aí, ó Tinha MC aqui Eles fazem local aqui pro Rambi Tá vendo? Os dois Local Fazer entrega Bora bazar em casa Aqui é muito difícil de achar vaga nessa roquinha Antes tinha bastante vaga Agora é difícil de achar Uma vaga Aí, ó Esse aí tá ideal do dia que eu cheguei também, ó Carregado de ar-condicionado Outro TMC ali Local Um cavalinho aqui Olha o outro aqui carregando os carros aqui, ó O local, ó Da Rental Rental Niders Puxando os carros aí, ó Uma prancha aí sozinha Ó, e cava uma carreta Ó, e cava uma carreta aqui, ó Aqui, ó No meio aqui A prancha aí Cê tá doido Um Volvo aí, cavalinho Três, dois cavalinhos aqui Ó, uma aí já ligou o caminhão também Onde vai sair Chegamos Pra fazer o carregamento Ó Tô falando que é aqui, né O endereço Negócio de lixo Parece que a gente vai pegar um negócio de container de lixo Tô vendo lá no fundo Dá uns container mesmo Delivery Por aqui Ó, o delivery Delivery and pick up Do not enter É, lá no fundo, ó Tô vendo o negócio lá mesmo Equipamento de água Rentão Deixa eu pegar alguma coisa aí Shipping Shipping Ó, tá construindo aqui alguma coisa É, lá no fundo Olha aí, ó Carregado, já estou amarrando aí Está vendo aí? Está levinho Só precisava ir duas correntes Mas eu amarrei no pé, está vendo aqui? Essa aqui é a corrente que sobrou, eu joguei para cima Aí eu coloquei mais uma corrente aqui puxando para baixo, para o meio Outra aqui, está vendo? Mão puxando para trás Para trás, puxando para frente Aí eu coloquei aquelas ali no meio Eu não queria passar um strap aí em cima Aproveitar esse videozão aqui Eu mando um abraço para o meu amigo Gaspar Lá do Rolim de Moura Gaspar do Rolim de Moura Um abraço para você, homem do TR Chinelão Está trabalhando na frota lá, rapaz Ele é gerente lá, ele coordena os meninos lá Que trabalham lá na empresa Chinelão O patrão dele, o nome do patrão dele é Gustavo Gustavo Lá de Rolim de Moura Falei com ele hoje, ele está indo para Porto Velho comprando mais uma carreta Aí a empresa, a Pausão não está brinquedo não Pediu o editor para deixar os caminhões da empresa deles aqui Ô editor, deixa aí para a galera ver a empresa do meu amigo Gaspar do Rolim de Moura Estamos prontos aí, ó O Gaspar A altura ficou legal Ó Isso aqui para pegar nas pontes Mas ainda dá para baixar um pouquinho mais aqui também Se quiser Dá para baixar um golinho Um golinho dá para baixar aqui Acho que eu não vou... Está muito leve, né? Então acho que aquele eixo ali vai ficar daquele jeito mesmo Guardadinho aí A gente vai viajar só com dois eixos, né? Só com dois eixinhos E é isso aí, ó Topzera O cara vai receber amanhã lá, ele falou para mim Amanhã é quarta-feira, né? Ele falou que vai pegar o avião amanhã de manhã Vai chegar lá amanhã meia-dia, uma hora da tarde E aí ele vai estar lá Ele falou se você quiser ir direto para lá A gente descarrega De dia, de noite Qualquer hora você chegar lá, está bom Pegou até meu número Falou, te liga amanhã É isso aí, ó Pronto Pronto da Silva para sair doido Isso é um local, viu, pessoal? Parece ser um local Você está doido, ó Cheio de contêiner aí, rapaz Reforma aqui, parece, né? Parece que você reforma Está vendo ali, ó Uns leis ali no fundo Então é isso aí, ó Carregado agora, sei doido Com essa batedeira de garimpo Parece uma garimpeira, né? Parecendo uma garimpeira Você está doido Vamos garimpar agora, hein? Já tem um tempo que estamos parados aqui, viu? Paradinho, paradinho, paradinho Já tem mais ou menos aí Uns 40 minutos Caralho de jeito Não ouviu nada Você está doido É uma prática igual a minha Está vendo? Na frente, hein? Só com os eixos fixos, né? Olha, a Ben vai voltando Ih, tem muita gente voltando Muita gente voltando Está vendo? Ai, 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 ui, ai E o Bandeixando é pressurado Olha esse load aí, cara Apá Polícia e tudo mais Você está doido Uau Aí vai comendo as duas faixas aí na pista Ninguém passa, desceram uma criança aí, ó Ninguém passa, você tá doido, ó Aquela parada básica, ó esse caminhão, cor bonita, rapaz Uma cor diferenciada, um verde bem bonito Tamo ali, né? Ó o granileiro lá Ó o outro granileiro aí, ó Tá no grão, tá no grão, tá no grão Puxando o grão aí Nós estamos ali Estamos ali Parei aqui só pra pegar o negócio aqui, que eu não abasteço aqui, né? Tamo aí, ó Você tá doido, ó Bora, bora Borracharia aí Aí eu tô mexendo a luz lá também, ó Aquela... Temor? Eu tô trocando a luzinha ali atrás Vou lhe comprar o negócio que faltou pra mim encaixar ela E já era Já era Bora, né? Bora, bora Rodar, bora Rodar Caminhãozada tá aí Frio Tá frio Tá doido Amigo, olha essa carga que vai aí, rapaz Vai pro batedor Só o batedor, só atrás Não tem batedor na frente, eu tava olhando ali Aí sim, hein, meu amigo Aí é diferenciado o maquinário do homem aí, ó Aí também vai aí a média de... Vou chutar aqui nessa carga aí, ó 20 dólares a milha 20 doletas a milha aí, ó Esse aqui do batedor, o batedor aqui vai comendo 1,10 mais ou menos 1,20 a milha, né? Esse batedor Agora o menino lá tem muito permisso, né? Olha só a carga dele Muito antes, é muito larga a carga Ele tá no equipamento muito caro ali, viu? 20 dola a milha é o mínimo, viu? Maquinária, você não move por qualquer coisa não, meu amigo Vai cargar especiais também, né, cara? Olha isso Olha isso aí, meu amigo Aí sim, hein 3, 6 eixo atrás Já abriu ali pra mim já Porque eu vivo também que eu tô... Ah, tá de boa, meu amigo Então vamos ficar tranquilo aí que nós... Nós estamos de boa 6 eixo atrás 6 mais 6 12 15 16 eixo do caminhão, hein? 16 eixo, meu amigo 16 eixo Hoje dá pra mover 200 mil libras, mais ou menos 200 mil É? Aí a bomba, hein? Tem que chegar enrastando o chão ali, ó Uma biagem dessa aí também Se roda em média de 300, 400 milha aí no dia 300 milha mais ou menos, né? Dependendo do horário O lugar de passar, né? Isso aí é mais complicado do que o meu ainda, né? E aí vai num equipamento Brau, aí Equipamento Brau Estou aqui na... Na Virgínia Estou aqui num posto aqui no Petro Mas como é que tem tanto Lowboy aqui nesse posto? Não sei se é porque eu tô beirando do... Acredito, é porque eu tô beirando do Porto também, né? Mas tem ali no fundo, meu amigo Mas tem tanto Ali no fundo Meu Deus do céu, cara Cê tá maluco Aí vem um aí, ó Quer ver? Aí, ó Tá com o frontliner Mas também tá agarrado aí, ó Três eixos, cavalinho, frontliner Rapaz Rapaz Ó Igual o meu, hein? Não, um pouco diferente, né? Rapaz Meu amigo Ó o outro Ó o outro aí Preciso de batedor Ah, não, não Vem um outro aí atrás, aí, ó Mais dois aí, velho Vai num vindo lá E o outro aqui, ó Rapaz, mas tem? Cê tá maluco, meu amigo Vem uma casa Tô ficando uma casinha, hein? Uma casa Lá na ponta vem outro Lá atrás vem outro, ó Ó Ó o vol Um W aí O W900 aí, ó Ó a casa Caminho casa A prancha aí O meu boy também, ó Só dois eixos Tá vendo, ó Tamanho desse caminhão Dois Um Três Cinco eixos Cê tá maluco Esses caras não vão deixar eu entrar não, é, mano? Pô, puta merda, mano Pô Faz comigo não, bandeira Oxê Uai, rapaz Eu tô aqui meia hora aqui O homem é cremão Chegamos Pra fazer o descarregamento É aqui, ó Pois é aqui É aqui É aqui É aqui Tem outra entrada ali, ó Acho que é É aqui Não é aqui, não Tá, pode ser Tá raro isso aqui, viu? Será que é isso aqui? Ali, ó Um barracão ali, ó Pera Acho que é ali, ó Acho que é ali, ó Tamo aqui, né? Esperando, cara Tá Tá no aeroporto ainda Falou que ia chegar ontem Daí acho que o voo dele atrasou Tá no Texas Que é o mesmo cara que me carregou, né? É o mesmo cara que me carregou lá No Texas É o mesmo cara que tá vindo pra descarregar Ele ia chegar ontem Aí o voo dele atrasou Me ligou ontem e avisou E aí eu tô aqui Esperando ele Tá no aeroporto já aqui Da cidade Pegar um Uber E vai vir pra cá Pra descarregar nós Beleza? É isso aí Por isso que eu nem cheguei ontem Porque ele já tinha me avisado, né? Que ele ia atrasar Ele ia chegar aqui em volta De meio-dia Vamos lá Ô, voo Cedo pra lá Pra quê, né? A coisa que nós estamos trazendo É pra isso aí Deve ser, ó Vamos fazer essas coisas Beleza? Aí eu boto pra vocês ali Que é simples, né? Só precisar as correntes Pegar a máquina Levantar pra cima Tchau Tchau Rapidez Beleza? Aí a máquina chegou Mas o cara não chegou ainda não Ele tava me perguntando aí Se... Será que ele pode deixar aí? Ele falou que vai descarregar aí A máquina Porque o cara O cara tá em novo Porto ainda Cê tá doido Tomando meu cafezinho aqui de boa Pra esperar o cara, né? Esses aí são delivery Dessa companhia Olha o tamanho daquela O tamanho dessa Não pesa nada, né? Esse aí é que vai descarregar Cê tá doido Tem que esperar o cara O cara que tá vindo É que vai dirigir essa máquina, hein? Ele só só um delivery, né? Só vai descarregar Vai deixar a máquina aqui Diz ele que vai deixar aqui do lado Vai vazar Cê tá doido? A máquina chegou Não tem ninguém pra descarregar Como é que nós faz? Tá doido Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eles vão buscar onde é que vai descarregar Pra levar essa máquina E eu também ir pra lá pra descarregar Chegaram agora São 3h40 da tarde Eu tô aqui desde as 9h30, 10h Nossa Mãe Chegou mais uma máquina Eu nem mostrei pra vocês, chegou mais essa aí A que vai me descarregar essa verde aí Você tá doido Já soltei as correntes O cara Você tá doido A máquina tá lá ainda Onde eu tava Na esquina lá Sortei os trens e tudo Eu acho que vai colocar ali Aquela parede O vovô vai descarregar aqui A mulinha aí A mulinha Será que tem caixa? Olha isso Sweet Ele não tem jaqueta Não tem capacete Então como eu já terminei minhas coisas Eu dei meu capacete E emprestei né Pra ele meu capacete E minha jaqueta Eu tenho mais né Tem aquela que ele tá usando Tem essa que eu tô E tem mais outra no caminhão Mais duas Aí eu emprestei pra ele Que eles não tem Então eles não podem dirigir a máquina Sem A jaqueta e sem o capacete Falei Cara eu já terminei Eu te empresto Vai lá trazer a máquina Vai descarregar Que eu quero ir embora Beleza Tá com preste A gente vai pegar a máquina E vai descarregar É só levantar aí E voltar pra trás Já vou ir embora Entendeu? É rapidez Beleza? Então é isso aí pessoal Já acabamos aqui ó Você viu como é que foi simples? Não dá nem dois minutos né Pra descarregar Muito leve né Pra chegar, pegar, levantar Então é isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe nos comentários Que agora meu amigo Eu quero é Viajar Um abraço Tamo junto Eu sou o Gilmateixano Transcrição e Legendas Pedro Negri